Olha só você Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz É tarde demais Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena, amor Que pena Que pena, amor 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 Que pena Que pena, amor Que pena, amor Que pena